Boiú, o que é que você quer mais nessa vida? Merenda. Então bora comer. Já tá merendando, mulher? Já. Hum, tu me dá um, dá? Hum, eu vou, pega. Tu é boazinha, né? Quer um? Divide o pão pra todo mundo. Come, fio, come, mexe o busco. Come, mexe o busco, coma. Eu vou comer o que tu me der. Hum, tá bem salgadinho, né? Hum, doido é bom demais, mano. Eita, chega estralando, ordem de bom, viu? Chega, sai estralando, é tudo. Você vai ficar boa em nome de Jesus, viu? Uhum. Viu? Se Deus quiser, tá? Uhum. A gente só vai te tirar daqui quando tu ficar boa. Uhum. Viu? Você vai passar o tempo que for preciso pra você ficar boa, viu? Uhum. Prometo pra você, tá bom? Uhum. Viu? Uhum. Vou cuidar de você. Uhum. Beijo. A gente te ama. Uhum. Viu? Uhum. Manaus, o Brasil ama você, tá? Uhum. Você promete que vai se cuidar? Prometo. Tá bom. Te amo. Te amo. Beijo, minha amiga. Já, já eu volto de novo, tá? Uhum.